Música Não choras meu amor, já me fizeste louco Fez de mundo para ti, tudo castigo Não choras meu amor, já me fizeste louco Fez de mundo para ti, tudo castigo Eu que te amava na vida, com tanta dedicação Não esperava de ti, tamanha decepção Agora só resta saudade, saudade de Ziruban Música Não choras meu amor, já me fizeste louco Fez de mundo para ti, tudo castigo Não choras meu amor, já me fizeste louco Fez de mundo para ti, tudo castigo Eu que te amava na vida, com tanta dedicação Não esperava de ti, tamanha decepção Agora só resta saudade, saudade de Ziruban Música Não choras meu amor, já me fizeste louco Fez de mundo para ti, tudo castigo Não choras meu amor, já me fizeste louco Fez de mundo para ti, tudo castigo Fiz de mundo